Nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, estreia Os Eternos aqui no Brasil. E há sete meses atrás vazou um roteiro que agora é dado como o real do filme. Se você quer saber tudo o que vai acontecer nesse filme, você fica ligado aqui nesse vídeo porque você vai saber o roteiro antecipado de Eternos, o filme que a gente vai ver daqui a alguns dias e que vai ter cobertura completa aqui no canal. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia, seja muito bem-vindo. Fala galera, no Reddit muitas vezes acaba vazando meses antes de um filme ir ao ar nos cinemas uma versão de um roteiro e a gente pode desconfiar ou não disso, mas muitas vezes esses roteiros estão certíssimos. Na época, lá em março, no finalzinho de março, eu nem cheguei a trazer pra vocês esse vazamento mas eu trago agora, faltando poucos dias pro filme estrear e a galera que já assistiu o filme diz que esse roteiro vazado bate assim muito, muito com o que a gente vai ver nos cinemas lá na estreia. Então, se você quer saber o que vai acontecer nesse filme e também quer saber como vai ser o filme de fato com as minhas análises, as minhas opiniões, você já se liga aqui no canal, se inscreve, tá? Pra não perder os vídeos já na quinta e sexta-feira com bastante conteúdo sobre Eternos um filme que tem sido bastante criticado por alguns críticos, por algumas pessoas e que é sempre importante a gente ir no cinema e tirar as nossas próprias conclusões, tá? Ir na vibe dos outros é complicado, certo? Mas se liga aqui no canal que vai ter uma opinião verídica, certo? Aqui comigo já na quinta-feira, se tudo der certo, mais tardar na sexta. Bom, o vazamento eu tô aqui na tela do meu computador, eu tô, né, acompanhando porque é muita coisa pra guardar, mas eles dizem que é uma primeira versão ainda inacabada, sem efeitos especiais, com músicas que podem mudar enfim, algumas cenas podem entrar, outras podem sair, né? Mas o contexto geral, pelo que tá sendo dito por aí, é que esse roteiro ele é muito próximo do que a gente vai ver no filme, certo? Então, mais uma vez, esse vídeo aqui com certeza agora eu posso dizer pra vocês tem spoiler do filme, então cuidado a partir daqui, tá? Há muitos saltos no tempo para dar contexto a vários pontos de virada não me lembro de toda a ordem linear, então irei incluir apenas as informações como parte da sinopse Cartão do título de abertura? Explicando os deviantes e os eternos os deviantes foram criados pelos celestiais para caçar predadores que atacavam a vida inteligente em mundos em evolução recente mas então eles começaram a caçar a vida também então os celestiais criaram os eternos para matar os deviantes então você tem os celestiais, aí você tem os deviantes e você tem os eternos, perfeito? Inaugurado há 5 mil anos na Mesopotâmia ou seja, o filme vai começar há 5 mil anos atrás na Mesopotâmia onde um homem está pescando em algumas rochas com seu filho e ele é atacado por um deviante do oceano os eternos aparecem e uma curta batalha começa após a qual eles se aliam em uma pose triangular de heróis e isso rola para a abertura do logotipo da Marvel a gente já tem isso inclusive nos trailers salta para os dias atuais Cersei e o Dany Whitman são professores no Reino Unido e estão namorando gente, o Dany ele não é, né aqui fazendo parênteses, um eterno ele vai se tornar, já na cena pós-crédito ele vai dar indício, melhor dizendo de que ele vai se tornar o Cavaleiro Negro que é um outro personagem da Marvel que vai aparecer no futuro do UCM que é introduzido aqui dentro desse filme, beleza? durante a aula ocorre um grande terremoto e Cersei salva uma criança de um objeto que cai transformando-o em areia a gente tem isso também numa cena aí dos trailers só que eu não acho que eram areias acho que eram pétalas de rosa talvez isso tenha sido alterado mais tarde durante o encontro um deviante ataca Cersei, Sprite e Dany durante a batalha a batalha, Icarus aparece e eles lutam depois de notar que eles pensaram que todos os deviantes foram destruídos e ao contrário de outros o deviante foi capaz de curar suas feridas ou seja, a gente tem aqui um deviante mais forte, mais poderoso e a criança então que eles salvaram era Sprite que era outra Eterna certo? que inclusive tá sendo chamada de Duende em alguns spots aí vamos ver qual o nome que eles vão utilizar de fato no filme, se Sprite ou Duende mas a gente tá falando aqui da mesma pessoa e o Icarus é aquele personagem que atira olhos de atira raio laser pelos olhos e que vai ser meio que chamado de Superman por uma criança ali dentro do filme também a gente já viu isso em trailers aqui desse filme o grupo decidiu visitar a Jaque porque ela era líder do grupo depois de chegar ao rancho do Meio Oeste onde ela estava vivendo agora eles descobrem seu corpo morto um pequeno dispositivo dourado deixa o corpo de a Jaque e entra em Cersei e assim ela se comunica com os Celestiais eles então decidem arrebanhar o resto dos Eternos para lidar com os Deviantes ou seja a Jaque que parecia uma das personagens mais importantes dentro dos Eternos vai estar morta logo no começo do filme o que é uma certa surpresa né eu botava fé que ela ia tipo tá lá liderando o pessoal e tal Tena e Gilgamesh estão na Austrália devido a um problema com a sua memória que fez atacar aleatoriamente os outros Eternos a gente tem isso também em trailers né a Tena atacando os outros Eternos a Tena a personagem da Angelina Jolie o Gilgamesh está obviamente apaixonado por Tena mas isso não é interpretado como um relacionamento romântico Fastos e seu marido moram com seu filho e ele decide ajudar devido ao fato de que ele abraçou totalmente a raça humana e quer proteger sua família e é nesse momento que eles vão encontrar o Fastos o seu marido e o filho deles que justamente o Bicaris vai ser chamado de Superman pelo filho do Fastos e do seu marido certo Macari tem vivido na neve na nave dos Eternos todo esse tempo eu acho que já há um monte de recipientes de comida e bagunça espalhados por aí e isso também está no trailer no primeiro trailer no primeiro teaserzinho a gente consegue ver um monte de coisa uma grande bagunça dentro da nave e a Macari está vivendo lá dentro também mais uma informação que a gente consegue confirmar devido aos trailers o Kingo é um ator de Bollywood há uma curta rotina de dança há uma curta cena de dança né que apresenta isso e vem com um grupo junto com seu criado não me lembro o nome que tenta documentar tudo em vídeo também é um rumor aí antigo de que esse cara vai ser acompanhado por um outro cara que vai estar filmando tudo acontecendo vai ser muito engraçado isso daí o Druig está vivendo em uma floresta tropical controlando uma pequena vila de pessoas depois de perder a fé na humanidade e querendo controlá-los para impedir a guerra a fome e etc o Gilgamesh é morto lutando contra os deviantes na floresta Gilgamesh também que era um personagem que eu achei também que ia assim ser importante e é o segundo eterno que acaba morrendo no filme se não me engano eram 10 já sobraram 8 Cersei descobre que os celestiais criaram ambas as raças e que os eternos são basicamente robôs muito avançados eles semeiam planetas jovens como um ovo celestial que leva eras para amadurecer a vida inteligente em evolução nesses planetas alimenta o crescimento do celestial então os eternos são enviados para proteger as formas de vida em evolução e matar os deviantes após o surgimento os eternos são reiniciados e enviados para outro mundo essa é a causa do problema da memória da Atena pois ela sabe que o planeta está condenado esse ciclo já dura milhões de anos a terra foi semeado e Tiamut está prestes a emergir essa foi a causa do terremoto anterior uma vez desperto todo o planeta e toda a vida serão destruídos então o que acontece os celestiais eles criam vida em vários planetas e junto dessas vidas eles colocam lá para crescer um celestial também quando esse celestial depois de muitas eras milhões de anos ele surge ele destrói a vida nesse planeta e começa tudo de novo os deviantes que estavam naquele planeta aliás os eternos que estavam naquele planeta para impedir o avanço dos deviantes eles acabam morrendo meio que junto com essa destruição do planeta certo são meio que reiniciados e vão para um outro planeta para começar todo esse ciclo de novo e aí quando estes eternos aqui eles descobrem isso eles querem impedir ou seja prometem ser mais importantes até do que os próprios vingadores se você pegar os vingadores a maior ação deles foi lutar contra o Thanos e o Thanos ele dizimou metade da população do planeta do planeta não da galáxia mas falando aqui da terra metade já a vinda desse celestial mataria todo mundo então os eternos seriam muito importantes até mais se bobear que os vingadores vamos continuar aqui eles debatem sobre o que fazer e alguns decidem tentar encontrar uma maneira de impedir o surgimento desse celestial o Icarus discorda Sprite e Kingo estão do seu lado mas Kingo acaba mudando de ideia e concorda em ajudar Fastos projeta um dispositivo que permitirá que Druig canalize todas as energias eternas na esperança de controlar o Tiamuti e colocá-lo de volta no sono Cersei descobre que Icarus sabia sobre os planos reais dos celestiais e é por isso que ele deixou o grupo há centenas de anos ele matou a Ajac porque ela decidiu ajudar a impedir o surgimento e salvar a terra ou seja o Icarus além de não querer ajudar ele já sabia dessa situação há muito tempo e foi ele que matou a Ajac olha a trairagem dentro do próprio grupo engraçado eles chamarem o Icarus de Superman e ele acabar virando um vilão dentro do filme interessante né Dona Marvel comparando um vilão com um super-homem curioso o grupo vai até onde Tiamute está e tenta usar o dispositivo Icarus e Sprite tentam impedi-los Cersei então usa o dispositivo para amplificar o seu poder e transformar o Tiamute em mármore no momento em que sua mão e parte da sua cabeça estão emergindo do oceano índico então tipo esse celestial está saindo de lá e aí ela usa o poder Icarus voa para o espaço em direção ao sol não está claro se ele acabou de sair ou voou para o sol e se matou então Cersei fez de Sprite um ser humano real com o que restou do seu poder poucos dias depois Tenamakar e Druig partem na nave para procurar outros eternos e tentar parar o ciclo de destruição Cersei Quinto e Fastos permanecem na terra mas são puxados para o espaço por Arishen e desaparecem aí a gente tem duas cenas pós-créditos que eu já tinha trazido aqui no canal e que agora de fato se provam o Dane está olhando para uma velha caixa e puxa uma espada que está embrulhada quando ele está prestes a tocá-lo uma voz fora da tela o impede que é a espada que quem o toca acaba se transformando no cavaleiro negro é isso que vai acontecer com o Dane não sei não consigo entender que voz seria essa que impede ele de tocar na espada e a segunda cena pós-crédito a gente tem aqui no navio dos eternos Pip o troll aparece e apresenta o Star Fox que aqui não tinha vazado talvez não tivesse o ator ou o cara não tivesse percebido mas o Star Fox é ele o cantor o grande Harry Styles de Watermelon Sugar já trouxe um vídeo completo sobre isso no canal você pode entender melhor quem que é o Star Fox certo que na verdade é o Eros irmão do Thanos quer saber quem é esse personagem está tudo aqui certinho para você nesse outro vídeo falando das cenas pós-créditos confirmando aí o Harry Styles que aqui nesse vazamento não citavam ele também não sei quem fará o Pip o troll perfeito mas vai ter esse personagem aí também que é bastante interessante engraçado aí dos quadrinhos mas e aí curtiu esse roteiro vazado para você faz sentido ao que parece vai ser isso aqui mesmo a história do filme eu achei interessante eu achei legal tem algumas que vira voltas e tal a questão dos eternos se reencontrarem depois de muito tempo se juntando enfim dois eternos mortos não sabemos o que aconteceu com o Icarus eu acho que ele não morreu eu acho que ele vai retornar enfim mas o que eu tenho certeza é que você vai se inscrever agora aqui no canal se inscreva para não perder os próximos vídeos quinta-feira tem a cobertura completa a qualquer momento tem um novo vazamento de Homem-Aranha 3 saindo por aí a gente vai analisar eternos por inteiro a partir de quinta sexta-feira o próximo final de semana então se liga aqui nesse canal comigo não perca muito conteúdo bacana aqui do lado estão aparecendo outros vídeos para você continuar bem informado sobre o mundo aí do universo cinematográfico da Marvel obrigado pela sua audiência um grande abraço tchau 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 Tchau